Conheça Spidey e seus amigos espetaculares Eu escapei com meu roubo e ninguém vai lembrar de me procurar aqui, nesse topo de prédio Alguém disse topo de prédio? Eu adoro topos de prédio Me deixe em paz, aranha! Ei, toma cuidado por aqui, hein? Não dá pra ficar dando prisões, você vai quebrar as coisas Ah, é? Tipo o quê? Ah, tipo isso? Tô vazando! Imo! Oh, oh Tenho que pedi-lo, mas não posso deixar que se cair machuque alguém Quer uma ajuda aí, amigo? Homem de ferro Que bom que eu tava na vizinhança Agora isso vai ficar no lugar Boa! Valeu, agora eu tenho que capturar o Rhino Conta comigo Eu fugi com tudo que eu roubei Indo pra algum lugar? Com certeza não Tá legal, aranha, você pode cuidar disso agora Me chama sempre que precisar da mãozinha de um amigo herói Ou, se quiser sair pra comer uns tacos, pode me chamar também Eu vou adorar Legal, a gente se vê, aranha Tá ficando cada vez mais difícil roubar as coisas nessa cidade E te impedir tá bem mais fácil Porque tenho amigos como o Homem de Ferro Não, não, não Não, não